Olá pessoal, e aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Vai depender do horário que você tiver me vindo. Bem, para quem não me conhece, o meu nome é Flávio, do canal Flávio Arte Educador, e aqui no meu canal eu trabalho com arte. Trabalho fazendo literatura de cordel e também utilizando a arte cênica, utilizando o teatro com personagens nas narrações dos cordéis. Ultimamente eu estou trabalhando cordéis, meus cordéis, e cordéis também de outros artistas do Brasil, certo? Pelo Brasil inteiro eu estou recebendo cordéis e estou fazendo também esse trabalho de interpretação, utilizando o teatro. E hoje, hoje eu estou com um cordel que se chama Como Ser Um Bom Matuto. Esse texto, esse cordel, é do poeta Carlos Aires, que é um pernambucano que mora na cidade de Carpina. É um dos melhores cordelistas da época, entendeu? E parabéns para ele, todos os cordéis dele realmente chamam a atenção. E ele me cedeu o direito de fazer essa leitura dramatizada, ok? Então, vocês prestem atenção aí e outra coisa. Esse cordel do Carlos Aires me lembrou muito assim a minha infância, certo? Me fez assim remeter à minha infância. Muitas coisas veio na minha lembrança, certo? Então, olha aí direitinho. Como ser um bom matuto? Bom matuto é ser fiel. A masvude maturez é viver feliz no mato, os 30 dias do mês. É acordar de madrugada, escutando a passarada gojear em sintonia. É apreciar essa hora, olhando o romper da aurora no raiar de um novo dia. Se você não sabia, ser matuto é bem assim. Veste uma calça de caque, uma camisa de brim. Vai comprar nas campinas, usando um par de botinas, chapéu de couro e gibão. Entra no mato fechado, traz o boi encaretado para amarrar no mourão. Ser matuto é preservar o seu jeitão de caipira. Não ter medo de enfrentar a jurema, a macambira. É capinar bem na roça, é morar numa palhoça com cobertura de palha. É saber em 100%, com marriar um jumento com caçoais e cangalha. No rancho de um bom matuto, tem macaxeira e batata. Não falta um cachorro velho, um passarinho, uma gata. Peixe pescado na loca, espingarda soca-soca. Tabaqueiro com rapé, fumo pra fazer cigarro. E uma chaleira de barro, pronta pra fazer café. Também não pode faltar uma porca parideira. Uma cabrinha de leite, uma lata de biqueira. Um geral e um pilão, enxada a foice facão. Uma pedra de amolar, uma galinha chocando. Um bode velho berrando, pote, jarra e adidar. Lá no rancho do matuto, pode procurar que tem. Milho pra fazer pipoca, pra manguzar, pra xerém. Tem guisado pra mistura, tem cocada rapadura. Laranja, manga, banana, bolo de coco e beiju. Mamão e mel de uruçul. Pão doce e caldo de cana. Lá o estrado da cama, é todo feito de ripa. Tem bocotó pra cozido, miúdo de boi tripa. Numa trempe atrás de casa, tem peixe assado na brasa. Carne de sol bem passada. Tocinho numa assadeira. Tem cuscuz na cuscuzera, para comer com coalhada. Assim narrei um pouquinho, de maneira especial. Como é ser um bom matuto, genuíno e original. Não viver de qualidade. Sem se lembrar da cidade e dos luxos que nela tem. Vai lá por necessidade. Mas na roça, é na verdade, onde se sente bem. Pronto, pessoal. O cordel de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? É isso aí. Outra coisa. Pra quem não é inscrito no canal, por favor, faz a inscrição. Deixa o teu like. E ativa o sininho pra receber as notificações do que eu postar aqui no meu canal no YouTube. Tá bom? Então, um abraço. E fica com ele, nosso Pai Celestial. Tchau.